Vamos ao recado do telespectador, porque você tem voz e vez aqui na TV Leste, no Balanço Geral. É, e o presidente fala assim, você parou de ler mensagem? Por quê? Eu falo, não, presidente, tô lendo certinho, eu leio todas que chegam aqui, 9, 9, 1, 11, 14, 43. Aí teve um colega, escutou o presidente falando, ele falou assim, as mensagens só ficam elogiando o apresentador. Ó, 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 você queria que fosse o quê, xingando? Deus é mais, vamos ler. Olha lá. Boa tarde, Nico, sou Ivanete, do bairro Sertão do Rio Doce. Parabéns pelo excelente trabalho, você é mil. Eu vou ler nada elogiando mais não, Jairão. Obrigado, Ivanete. Eu não posso ser elogiado, não. É. Boa tarde, Nico e equipe. Manda um abraço pra Dalva, do bairro Ideal e Patinga, ligada no Melhor BG. Ela que falou. Abraço, abraço. Deus te abençoe. Próxima. Lugar bonito, hein, rapaz? Boa tarde, Nico. Meu nome é Tauana, moro no Residencial Bitoruna 2, bairro Vila dos Montes. Hoje é meu aniversário, manda um parabéns pra mim. Parabéns pra você, Tauana. Felicidades aí no Vila dos Montes. Parabéns, felicidades. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha mãe. Ela é sua fã e ama as suas dancinhas. O nome dela é Kathleen. Kathleen de Ipatinga. Você é nota mil. A Cassie que falou. Agora, isso é a Cassie ou é a mãe dela? Fica na foto. É a mãe, né? É a mamãe dela. Tá lá no... Não sei o quê. Qual que é o bairro? Lá no Ipatinga. Tá lá. Ô, Cassie. Fala pra sua mãe seguir lá no Instagram. Tô pedindo seguidor agora. Diz que se eu chegar no oito mil, melhora meu não sei o quê, hein? Melhora o quê, rapaz? Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Sônia dos Santos do Mundo 1. E adoro assistir o seu programa. Você é nota 10. Olha lá. Você não é 10. Ah, então quando não é elogio, eu posso ler. Eu não sou 10. É, mas é... Olha lá. Não, tá meu. Ela quem fala. Não sou eu que tô pedindo elogio. Quero mandar um abraço pro meu esposo, Eleomar. Minha filha é Islani e minha filha é lá de Portugal, a Stephanie. Tá lá em Portugal. Comendo bacalhau do bom, né? Aí sim, hein? Viva a sua família, viu, Sônia? Tamo junto. Um beijo pro Santos do Mundo 1. Santos do Mundo 2 também. Meu amigo diferenciado me abandonou. Boa tarde, Nico. Sou o Lourdes de Teoflotone. Moro no bairro Caspo Pires. Olha, Nico. Olha. Ah, tá falando. Olha, Nico. Sou muito sua fã. E gostaria muito de te conhecer pessoalmente. Aí, gente. O povo quer me conhecer pessoalmente. O pessoal fica ciúme no corredor. Deixa o povo me conhecer lá. Nico, tem como você mandar um abraço pra minha filha Andressa lá em BH? Vou mandar. Essa aqui é a Andressa? Tá lá onde em BH? Ô, Andressa. Um beijo. Vamos mandar um balanço pra Andressa aí, Lamonier. Prepara a máquina, Lamonier. Andressa, balança. Aí sim, hein? Ó, um beijo pra você, Lourdes. Um beijo pra turma do Castro Pires. Olá, Nico. Boa tarde. Hoje é aniversário da minha amada esposa, Jéssica. Manda os parabéns pra ela. Um abraço a todos da equipe. É o Jonathan. Um beijo no coração da Jéssica, sua amada esposa. Ô, Jéssica. Esse moço aqui vai te surpreender hoje, você vai ver. É, vai pra aquele jantar top. Menos de 300, ele não gasta essa noite, não. Olha lá, conheça lá a pegada do homem. Olha o chapelão dele. E ele é apaixonado com essa Jéssica dele aí, viu, menino? Oi, Nico. Sou o Gustavo do Bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Meu amigo Gustavo, parabéns à sua equipe. Você anota mil. Hoje minha mamãe, Carol, está fazendo aniversário. 38 aninhos. Você pode cantar parabéns pra ela? Vamos lá, amor. Parabéns a você nessa data, querida, querida. Aí sim, hein? Aí, cantamos. Você é o melhor apresentando. Eu sou o melhor apresentando. Muito legal aí que está falando, olha lá. Queria tirar uma foto com você fazendo a dancinha pra minha mãe. Ah, é? Será que dá tempo? Vou fazer rapidinho, hein? Desenrola. Desenrola. Bate. Joga de lado. Tirou? Desenrola. Bate. Joga de lado. Aí. A foto tem que ser devagar, senão sai tudo mexida, é, ué? Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Rayane. Manda um abraço pro meu esposo, o Eder Júnior. E meus filhos, Levi Júnior. E Ana Valentina, amamos o seu programa e vocês são nota mil. Um abração. Rayane, um beijo pra você, pro seu esposo, pros seus filhos. Chama Eder, nome do meu irmão Eder, Felício de Moura. E nome do meu sobrinho, Eder Silva, Felício de Moura. Dois Eder na minha família. Tá achando o quê? Próxima! Nico, você é muito estiloso e simpático. Eu não tô... Olha lá, Moninho, você pode ler, por favor, bem alto. Aí, o resto eu posso ler. Elogio, não. Sou a Maria José, moro no bairro São Paulo. Manda um abraço pra minha irmã Delfina e sua filha Maria Emília. E para o pai dela, o Edilson, que mora no CIR. Não perde um programa, todos ligadíssimos no BG. Eu vou ler de novo aqui o comecinho, que eu gostei desse negócio aqui. Nico, você é muito estiloso. Viu, Lamonê? Estiloso. E simpático, eu sou muito... Eu sou estiloso. Aí, Maria José, um beijo pra sua família aí. O GA, depois que ele voltou... Boa tarde, Nico. Terça-feira, minha netinha, Sofie Emanuele, completou dez meses de muita fofura. Mas bota fofura nisso. É um mês-versário e nós não fomos convidados, hein, Jarão? Olha só, rapaz. O mês-versário, esse bolinho aqui, ó, mandou um pedaço pra nós, hein? É. Boa tarde, Nico. Terça-feira, minha netinha, Sofia Emanuele, completou dez meses de muita fofura. Manda um abraço pra ela. Aqui é a vovó Coruja. Não, é a vovó Rose, do bairro São Paulo. Todos os dias, ligadinha no BG. Eles estão fazendo todo mês uma foto pra neném, montando um book só de homenagens dela no Balan Geral. Aqui eu conheço de perto. Tamo junto. Um beijo, Rose. Um beijo pra sua netinha, que é linda. Falando de netinha, o Henrique tá lá lindão também, né? Vai ganhar o irmãozinho, Jarão. Te falei ou não? Vai. Fui informar de sexta-feira, que ele foi promovido, irmão mais velho. É, é, olha.